Você acha que a tecnologia vem sendo uma fonte de sofrimento pra maioria das pessoas? Muito, mano. Porque eu sinto que pra mim, hoje em dia, deixa um pouco de ser e tá sendo, na verdade, bom. Não, pra mim também. É maravilhoso, tá ligado? Porque, assim, tu tem que dominar a máquina, né? Tu não pode ser o escravo do celular. Ele tem que ter uma função pra ti. Só que isso é muito difícil, né? Tu perceber essa questão de, tipo assim, aquilo ali é uma ferramenta, né? O telefone é uma ferramenta, ele serve pra uma função. Tu não tem que tá grudado nele o tempo inteiro. Tipo, você deixa o telefone quieto. A hora que eu precisar, eu pego ele ali, vejo se eu preciso de alguma coisa. Só que a grande questão é essa coisa da mensagem, né? Eu acho que o problema na tecnologia é o contato com as pessoas. A gente tem esse contato direto, instantâneo, o tempo todo. E daí, tipo assim, se tu não tá falando com uma pessoa, tu vai falar com outra. Então, tu tem sempre como ocupar o teu tempo. Com qualquer bobagem. Com o Reels, TikTok, Stories. Cara, sim, mano. Tu entrar no Instagram, tu clicou na aba do Reels ali, tu perdeu meia hora já. Porque tu não tá fazendo uma escolha consciente. O algoritmo decide por ti. Tu vai arrastando, mano. Vai aparecendo coisa que tu vai te interessar. Porque o celular aprendeu que é aquilo que tu gosta. Entra no TikTok, meu. No TikTok, tu não escolhe nada. Tá ligado? Não é que nem o explorar do Instagram. É simplesmente, tu vai assistir isso aqui. Aí, se tu não gostar disso aqui, a gente vai te mostrar outra coisa que tu vai gostar. E o TikTok é tipo coisa de 30 segundos, ele já sabe que tu gosta ou não gosta, entendeu? Baseado no que tu tá assistindo ali. Então, mano, por isso que as pessoas ficam... Cara, adolescente hoje fica 10 horas no celular por dia. E eu sei porque eu tenho adolescentes por perto que convivem comigo, entendeu? Minha irmã, minha sobrinha e tal. Os colegas, coisa... Mano, é bizarro. Cara, isso é doideiro. É bizarro, cara. Porque eu sou novo, eu cresci nessa época do celular na minha adolescência. Só que não era tão forte ainda, sabe? Não existia, tipo, stories, essas coisinhas assim muito rápidas. Cara, eu assim... Eu peguei toda a fase da internet, né? Eu peguei fase de Orkut, aqueles... O MSN era incrível. A época do MSN foi maravilhoso. Mas, tipo assim, o negócio desandou, cara. O Facebook ainda era muito bom, mano, no início. Era muito legal, assim, o contato. Tinha uns joguinhos e tal, coisa. Era divertido o Facebook. Porque não tinha essa coisa instantânea. A mensagem instantânea quebrou muito, né? Porque, tipo, a gente tinha mensagem instantânea na época do MSN, mas era computador. Não era celular, né? Não tava no bolso do cara o tempo todo, 24 horas. Verdade. Essa que é a diferença. Tu tá deitado na tua cama ali, pronto pra dormir, alguém te manda mensagem, acabou o sono, tá ligado? Verdade. Então, mas que desandou mesmo nos últimos anos foi a época do Instagram. Porque o Instagram no início era bem legal. Quando tu postava a sua foto e tal, não sei o quê. Aí começou a coisa do Stories. Aí coisa de explorar ali e tal. E começou muita opção. Tu não sabe muito o que fazer. Aí tu quer ver tudo de todo mundo. Aí tu entra no Stories e ali tu começa a ver a vida de todo mundo. Tu vai olhando, 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 olhando. E não tem fim, tá ligado? E, tipo assim, a maioria das pessoas seguem muita gente. Então, tu vai olhar e não vai ter nunca fim. Eu sigo 600 pessoas, mano. É muita gente. Tá, mas aí tu olha aquele circulozinho colorido ali no Stories. Tu quer ver, tá ligado? Não, você falou do Reels. Eu não vejo Reels. Mas Story, eu cliquei e eu fico meia hora. É isso mesmo. Porque tu fica... Enquanto não acaba aquilo ali, aquele estímulo visual, tu fica pensando, eu tô perdendo coisa. Só que eu não sei se é uma desculpa que eu vou estar dando aqui, mas as pessoas que eu vejo são inspiradoras pra mim, de certa forma. Não, 600 pessoas, né, velho? Não, eu não vejo das 600. Tá, mas aí nós vamos conversar um negócio, tá? Inspiração é assim. Assim como a motivação, ela é um... Como é que eu posso dizer? É uma armadilha. Porque, cara, se tu consome um negócio motivacional, tá? Por exemplo, tu viu um Reels meu lá falando um negócio pra mudar de vida e tal, não sei o quê. Se tu assistiu aquilo, tu não fechou o celular e foi aplicar aquilo, não serve pra nada. É só entretenimento. Não interessa tu me dizer que é a motivação. Não, é verdade. Que não é. Você vê um monte de caixinha de perguntas lá. Verdade, cara. Se tu não agiu em cima daquilo, não é motivação. Eu nem lembro de nada que eu vi. Não é motivação. Não é inspiração. É encheção de linguiça. Na tua cabeça, tu tá pensando, não, eu tô aprendendo alguma coisa com o Instagram. Mas na prática, não tá servindo pra nada. É verdade. Sacou? Por isso que até no fim dos vídeos, alguns eu falo, ó, pega e sai do celular. Vai. Sai daqui. Porque não adianta, mano. Se tu não agiu em cima daquilo, não é motivação, não é pra nada. É entretenimento só. Encheção de linguiça. É verdade, mano. Agora você me quebrou. Entendeu? Porque é tudo estímulo visual, mano. Ainda mais a gente que cria conteúdo de alguma forma, a gente perder muito tempo consumindo, é meio que, pô... Aí é que eu entro no que eu tava te falando, que como eu fiquei esses dois anos na pandemia em casa, muito tempo, cara, eu ficava cinco, seis horas no YouTube por dia, vendo vídeo sobre o trabalho, sobre o que fazer, de entretenimento, enfim, tudo que eu pudesse estudar e aplicar e tal, e entretenimento também, né? Porque não tem nada pra fazer também. Vamos assistir umas bobagens. Aí, tipo assim, esse ano 2022 foi uma mudança em que eu parei de consumir pra focar 100% em criar, entendeu? Tipo, agora dificilmente... Cara, eu quero chegar nisso aí. Dificilmente eu paro pra assistir vídeo no YouTube. É só bagulho muito específico, tá ligado? Tipo, ah, tutorial de edição de vídeo, ou tipo, coisa de criação de roteiro, enfim. Isso te ajudou na tua criatividade? Pra caramba, mano. Porque assim como a influência, a opinião das outras pessoas, enfim, ela deixa a nossa visão de vida muito nublada, é a questão do trabalho também. Quando tu para pra pensar, que tipo assim, tu cria conteúdo, aí tu começa a consumir muito conteúdo de outras pessoas, tu começa a te influenciar no conteúdo delas, muitas vezes porque tu assiste de pessoas que já se deram, já estão mais bem sucedidas que tu, que é o óbvio, né? A gente não vai olhar a gente que é menor que a gente, porque a gente quer se inspirar, mas isso é uma armadilha, porque daí tu acaba deixando de sair da tua personalidade pra ir mais em direção do que aquela pessoa tá fazendo. Eu já fiz isso algumas vezes. Tipo assim, pô, esse cara aqui é legal, eu gosto dele e tal, não sei o quê. Só que daí tu começa a imitar. Tu começa a ir pro mesmo caminho, e daí vai chegar um ponto no futuro e tu pensa, bah, meu, chatão isso aqui, tá ligado? Eu gostei, eu fazia um negócio tão diferente. E daí tu fica assim, pô, agora eu me liguei, eu assisti aqueles negócios lá, comecei a me influenciar. Então tu acaba perdendo um pouco a tua essência ali, a tua personalidade pra focar no que já funcionou pra outra pessoa e que não vai funcionar pra ti. Que isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar bem claro. Interessante. Que tipo assim, se eu te der a receita de bolo agora, de tudo que eu fiz na minha vida, todos os passos que eu fiz, tudo que eu trilhei, onde eu trabalhei, o que eu fiz, com quem eu me relacionei, se tu fizer tudo igual, tu não vai chegar onde eu cheguei. Porque a vida é minha. Cada um tem um caminho, entendeu? Então não adianta tu querer imitar o Ronaldinho Gaúcho, que tu não vai ser o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Não adianta tu querer trilhar exatamente o mesmo passo pra chegar no mesmo lugar. Que é diferente do que eu te falei do caminho do sucesso no trabalho, isso é bem diferente. Tô falando como pessoa, como um todo. A gente não tem como ser a mesma pessoa, por mais que a gente queira. porque isso é um caminho de frustração, né? Querendo ou não. Tu querer ser outra pessoa é um caminho direto pra frustração. Porque daí tu não vai nem ser, porque tu não vai conseguir ser aquela pessoa, e tu vai parar pra pensar que tipo assim, o que que eu tô fazendo, mano? Tipo assim, tu te desconectou completamente de quem tu é na tua essência. Tu deixa tudo de lado do que tu gosta de verdade pra seguir um caminho de uma pessoa bem sucedida que outras pessoas admiram. Mas tu não admira por tipo assim, ah, eu quero ter uma vida em que eu me sinta bem. Não, eu quero ter a vida daquela pessoa, tá ligado? Não sabe como é que ela se sente. Porque a gente vê, é o que eu sempre falo, a gente que é influenciador, a gente pode aparentar ter uma vida muito boa. Porque tipo assim, a gente filtra, né? A gente mostra só o que a gente quer. A gente não tá mostrando a parte frustrante do negócio. Total. Por quê? Não é por maldade. É porque tipo assim, mano, que diferença vai fazer pra pessoa ainda, né? Eu quero que ela se motive, que ela é muito de vida e tal, não sei o quê. Só que isso tem duas, tem dois resultados, né? Ou a gente vai motivar a pessoa, ou a gente vai deixá-la frustrada por achar que a gente tem uma vida boa. Então é um jogo difícil criar conteúdo por causa disso. Ainda mais no nicho que você tá e eu tô desenvolvendo pessoal, né? Tipo assim, o pessoal que nem eu me separei, né? Me separei da minha esposa em novembro. Aí o pessoal, papinho, que loucura e tal, não sei o quê. E isso foi um negócio que eu fiquei muito feliz que o pessoal me apoiou muito no sentido tipo assim, pô, não interessa e tal, não sei o quê. Tipo, é uma decisão muito difícil, né? Eu tava sete anos casado e tal. Mas o pessoal comentou, algumas pessoas comentaram, pô, a gente tinha essa visão de a vida perfeita e tal. E eu falei, não é assim, tá ligado? Porque a gente só mostra a parte boa, a parte ruim, pra que que a gente vai expor, entendeu? A gente quer ajudar as pessoas, motivar, mudar de vida e tal, não sei o quê. Pra que que eu vou ficar mostrando problema? De problema a vida já tá cheia. Quero te mostrar o que tu pode ter de coisa boa na tua vida. Só que aí cria essa coisa de tipo assim, pô, aquela pessoa tem a vida perfeita, maravilhosa, que é o que acontece muito com, com esses, assim, por exemplo, Gisele Bündchen e o Tom Brady que se separaram lá. Tipo assim, mano, a mulher maravilhosa ganha dinheiro, um rio de dinheiro, o cara também, não sei o quê. Eles têm o mesmo problema que todo casal tem, entendeu? Tipo assim, o cara focado demais no trabalho, não dava atenção pra família, não deu. Acabou. Só que daí as pessoas não conseguem entender isso, porque tem aquela visão assim, tipo, nossa, é o casal perfeito, tá ligado? E a gente nunca pode botar ninguém num pedestal, esse é o segredo. Tu não pode, o pessoal me pergunta, né, Pinho, quem são tuas inspirações, quem te motiva? Ninguém, velho. Mas teve em algum momento, tipo assim, o cara que você falou, pô, esse cara é da hora, eu quero fazer algo parecido. cara, o mais próximo disso foi o Casey Neistat que eu conheci em 2013, eu acho. Tá ligado quem é? Aham. No YouTube? Estatuagem igual a dele. Não sabia que ele tinha estatuto. Em 2014 eu fiz. Nem pensava fazer canal no YouTube e tal, não sei o quê. Ele é um cara que ele, ele faz o estilo dele, né? Ele não tem outras diferenças. Não tem imitar, não tem fazer, não tem nada. Sim. Ele foi a minha motivação porque, tipo assim, ele era espontâneo, que é o que eu te falei da personalidade. As pessoas gostam dele. Mano, ele fazia três anos direto vlog do mesmo jeito. Andando na cidade, fazendo qualquer coisa aleatória, fazia uns timelapse, tal, não sei o quê. E todo santo dia eu ia assistir a mesma porcaria de vídeo. Tem dia que tu nem sabe se um vídeo é diferente um do outro, nunca vai saber. Mas por quê? O que que te fazia gostar tanto? Cara, é a personalidade. Tu vê que é uma coisa diferente que ninguém faz, entendeu? E o cara é muito espontâneo do jeito que ele faz as coisas. Ele faz muita coisa manual, grosseirão e tal, aquela coisa que eu me identifico. Então, tipo assim, pô, a gente se aproxima de pessoas que a gente sente que são parecidas com a gente, né? A gente gosta de... Porque é muito difícil. E isso é o lado bom da internet, tá? Hoje, com a internet, a gente consegue achar a nossa turma. Porque tu pensa uns dez anos atrás, tipo assim, o que que era o teu círculo de convivência, tá? Era a galerinha da escola, os teus pais e os vizinhos. E o clã do UOU. Entendeu? Então, tipo assim, pô, se eu não tenho ninguém na minha turma que gosta de andar de skate, tu vai andar sozinho. Se não tem ninguém que gosta de academia, tu vai treinar sozinho. Cara, eu passei exatamente por isso, do skate. Exatamente, é isso mesmo. Aí hoje na internet, pô, eu gosto de entrar de skate. Tu acha um grupo pra andar com 30 malucos em um dia. No outro dia, tu tá lá numa convenção de skate lá falando com centenas de pessoas que gostam do mesmo assunto que tu. Então, isso é o lado bom na internet. Tu nunca vai ficar sozinho, tu sempre vai achar pessoas que gostam das mesmas coisas que tu, por mais maluco que seja. Entendeu? Tem nicho pra todo, cara. Sempre tu pensar, será que eu sou o único doido que gosta disso? Não. Sempre vai ter uns malucos. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.